Olá, sejam muito bem-vindos ao concerto de encerramento da semana de aniversário do Colégio de Aplicação da UFSS. Ao longo de toda essa semana nós podemos acompanhar demonstrações de carinho, homenagens feitas ao Kodap, que no último dia 30 de junho celebrou 61 anos de existência. Para encerrar todos esses festejos, não podia ser diferente. Nós vamos encerrar com um concerto musical oferecido com todo carinho, então eu convido você a assistir, a apreciar essa noite que fecha então esse momento, mais um momento festivo do Kodap e mesmo à distância, a gente pode estar junto homenageando o Colégio de Aplicação da UFSS. Aproveitem! Não se admire se um dia um beijo é forte e pode rir. A porta da tua casa te deram um beijo e parte rir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce. Se um dia você se lembrar, desdê uma carta pra mim. Onde logo não correu, com frase dizendo sim. Faz tempo que eu não te vejo. Quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo. Ai, que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu choro ao meu estrado. Mas o que eu posso fazer? Trabalhando em minha cidade, eu posso mesmo é você. Não se admire se um dia um beijo é forte e pode rir. A porta da tua casa te deram um beijo e parte rir. Fui eu que mandei um beijo. Fui eu que mandei um beijo. Que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce. E eu que mandei um beijo. Que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce. E eu que mandei um beijo. 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 Amém. 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 Olá. Olá. Nós queremos parabenizar toda a comunidade escolar pelos 61 anos do CODAP. Professores, técnicos, alunos e todas as suas famílias que fazem o dia a dia da escola acontecer. Esse pilar tão fundamental da sociedade que é a educação. E nesses tempos que exigem de todos nós grandes mudanças e adaptações, que nós possamos juntos enquanto comunidade escolar nos reinventar, fazer acontecer a escola do hoje e dos próximos anos que virão. Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão, meus amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Domingo qualquer, qualquer hora Domingo qualquer, qualquer hora Domingo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos? Que notícias me dão de você Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Resistindo na boca da noite Resistindo na boca da noite um gosto de sol Resistindo na boca da noite um gosto de sol Resistindo na boca da noite um gosto de sol Resistindo na boca da noite um gosto de sol